A porta do meu carro escancarado, sentado no vasinho da esquina Um som arregaçado no cesseiro, e eu beijando o litro de fim E ela nem aí pra mim, e eu aqui pra ela só chamar que eu vou E ela nem aí, tá pouco se deixando sem morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autostima e embaixo, pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autostima e embaixo, pensa no sujeito que tá judiado A porta do meu carro escancarado, sentado no vasinho da esquina Um som arregaçado no cesseiro, e eu beijando o litro de fim E ela nem aí pra mim, e eu aqui pra ela só chamar que eu vou E ela nem aí, tá pouco se deixando sem morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autostima e embaixo, pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autostima e embaixo, pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autostima e embaixo, pensa no sujeito que tá judiado A porta do meu carro escancarado